O presente não foi que nem a Isadora já garantiu o presente do papai aí. É bom ficar atento, viu? Porque é preciso tomar alguns cuidados importantes para evitar dor de cabeça. E o Procon emitiu um alerta para esses consumidores na hora de comprar na pressa. No próximo domingo já é dia dos pais. É quando os consumidores ficam desesperados na busca de presentes. O Procon vem alertando os filhos para que não comprem errado. A primeira orientação é pesquisar os preços e promoções. Se for comprar pelo site, é importante verificar se o estabelecimento tem CNPJ, se tem endereço, telefone e opções de cancelamento. Um estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revela que 14% dos consumidores pretendem ir às compras um dia anterior à data. Isso representa mais de 15 milhões de brasileiros. E é por isso que o Procon emitiu um alerta sobre os cuidados na hora de ir às compras. Ainda de acordo com o Procon, todos os produtos devem ser escolhidos com atenção. Mas tem alguns itens que precisam ter mais cautela na hora de comprar, como os eletrônicos. O Procon orienta que o consumidor faça o teste ainda no estabelecimento para saber se ele está funcionando de acordo com as especificações que o aparelho promete. E o consumidor também deve exigir a nota fiscal. O consumidor tem 30 dias para a troca de produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis, caso o produto apresente algum vício. Esse prazo é uma garantia estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, para garantir que o comprador não tenha prejuízo. Portanto, está aí cuidado na hora de for comprar o presente, né? Porque, às vezes, o vendedor, o lojista, o comerciante, ele não tem obrigação de fazer a troca porque ficou pequeno ou porque ficou grande. Então, muita atenção na hora de fazer a compra e para esse presente depois não virar uma dor de cabeça, não é mesmo? Por isso? Por isso? Por isso?